Na igreja da Conceição, aí de carroça andei no mar A partir de agora Eu quero ver o chão de regra lá em São Marcos Eu quero ver o chão de regra lá em São Marcos A partir de agora Eu quero ver o chão de regra lá em São Marcos Eu quero ver o chão de regra lá em São Marcos Eu quero ver o chão de regra lá em São Marcos Eu quero ver o chão de regra lá em São Marcos Aí de carroça andei no mar Eu quero ver o chão de regra lá em São Marcos Aí foi que eu andei no mar Aí foi que eu andei no mar Aí foi que eu andei no mar Eu andei no marco Eu andei no marco Eu eei 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 no marco Devagarinho, 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 devagarinho Yvonoy Joi Devagarinho, devagarinho, devagarinho O Béssimo entendia tura A pravinha vem assim a fazer um logo primeiro descer de baratão Música Rostou do mundo da viagem do salinho da mulher Rostou do mundo da viagem do salinho da mulher Rostou do mundo da viagem da mulher Sai do chão, sai do chão É isso aí galera, estamos agora aqui com o Levi Lima Esse cara que é estourado, né? Do Jamil Projeto Pôr do Sol, conta um pouquinho pra gente Primeira vez aqui em Birimbau, né Levi? Primeira vez, estou muito feliz em poder conhecer a turma Fazer um show pra galera, me divertir junto com vocês E dia 25 vamos ter mais uma edição lá no Maitá No projeto Vamos Ver o Pôr do Sol Uma edição especial com a temática de Natal Vai ser bem bacana Uma participação de um coral infantil da LBV Um quarteto de cordas, vai ser bem interessante E deixar aí o convite pra todo mundo comparecer lá com a gente Levi, conta pra gente um pouquinho dos projetos novos do Jamil Fora o projeto Pôr do Sol, sei que tem muita coisa vindo por aí CD, DVD, não é isso? Nosso CD foi lançado pela Ação Livre E tem o nosso bloco também, que é o Bloco Praeiro Que vai sair mais uma vez no Carnaval em 2017 Circuito Barondina, domingo e segunda-feira E fora isso tem o Triângulo, o Gonçalo e o Tomate Tem várias coisas que a gente está planejando E botando em prática também essas ideias aí Pronto, brigadão meu filho, bom show pra você E vamos lá, vamos lá pro palco, não é isso? Vamos nessa, um beijo pra toda a galera que curte a TV Asas aí Tamo junto Música 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 Se a canção traduzir, todo o silêncio do ar, e nem o som do dia não me puxar. Se cada sorriso voar, se todo amor pra encher, amém. Sem sombra de dúvida, vai hoje o dia aparecer, amém. Oh, o litério da fé. Oh, o litério da fé. O churro, agora tava mais que o brincadeiro. Chega lá, chega lá, chega lá, chega lá. É o gr trampo que passa e me leva, é o gr trampo de puto amarela. Dá um timeね, gente. Que beleza! O amor pelo valor da terra O brilho da parela Pelo dar no coração E o amor Não me engano O gelajó não é Você não está Se enxergar o chão E o brilho da senhora Abre os braços, abre o sorriso Agora sai do chão Você não está E quem mais Você não está Lado do chão O brilho da senhora O brilho da senhora O brilho da senhora É isso aí É isso aí Com o outro riba Os braços E aí Música Música É isso aí galera, nesse clima bem gostando a galera ficando por aqui curtindo o Jamil que já está no palco pela transmissão ficando por aqui mais uma vez TVA no site da região, curta essa ideia lembrando de vocês vistam, curta, nossa marca Hotlet, antes de história tá sendo violenta, esses caras estourados aí que tá vestindo a galera ó o meu estilo todo hoje, todo padronizado é isso aí, até a próxima TVA, não escuta essa ideia Música 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 Música